E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Que dança e ilusão É aquela marca de água mineira, ó Eu tô ligeira que eu tô te esperando, eu te pinto um quadro Eu tô ligeira que eu tô te esperando Peraí que fez barulho Ainda nem porque eu arrotei Quem é o idiota que tá com isso? Que saco! Mãe, eu tô gravando Eu tô gravando Eu não sei falar Errei, cara Que falta, eu sinto de um bem Para mim é Foi mal Foi mal Desafinei É a letra Era muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê se o cocô vai do Redentor Que lindo Que lindo Porque o meu quarto só tem cheiro de você Realita da minha própria música É o que temos para hoje Ou seja, é um total de zero coisas Fala que me ama Errei Sua cara O que eu disse? Eu gosto de você Teu riso é tão feliz contigo Você é assim Você é assim Não enxorda pra mim Ai, desculpa Você ouviu isso? Ai, desculpa 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 Ai, desculpa